Fala família, tudo bom? Esse papo começou num bate-papo, na realidade, de uma discussão muito saudável nesse vídeo aqui, nos comentários desse vídeo, entre dois inscritos queridíssimos meus, né? Que é o Alessandro Medeiros de Carvalho, beijo Alessandro, de Minas Gerais, e do Ivandro Azevedo. Esses dois queridos, eles estavam debatendo lá, o que eu acho muito legal, e eu fico muito feliz que esse canal acabou virando um fórum, um fórum de debates, uma comunidade do motociclismo. E eu vendo essa discussão dos dois, eu achei legal fazer um vídeo, e aí dando a minha opinião do assunto. Primeiro eu vou ler aqui o que o Alessandro comenta. E ele comenta aqui o seguinte, com relação à moto, top, apesar do banco. Aí esse vídeo é da Versys X300. A moto é top, apesar do banco. Acho que a melhor, é a melhor da categoria. Tô pensando em pegar uma até o final do ano. Tava esperando a 320 da Yamaha, mas tenho receio de já ter desencarnado quando a moto chegar. A julgar pela demora típica da Yamaha. Risos. Beijo das Minas Gerais. E aí o Ivandro, ele colocou... Aí eu respondi, que é o que eu vou falar aqui agora pra vocês. E o Ivandro, ele comenta também. Ele diz aqui, o Ivandro Azevedo. Chico, agora você deu a resposta que eu queria. A Versys X400, que ainda não existe, tá pessoal? Mas é uma coisa que vai rolar. Será um meio termo perfeito e a Yamaha estará no vazio. Pra largar de ser burra. Porque todo tenereiro queria um motor 320. E eles nem aí pra nós. Eles, a Yamaha. Acredito que o motor da Ninja 400, recém lançado, após as melhorias para a Versys X400, será um concorrente de peso para a CB500X. Abraços. Então assim, eu achei excelente esse debate aqui. E aí eu vou discorrer que é o seguinte. Picolé de Chuchu já perdeu a janela de lançamento da Tenere 320. Diante de tantas coisas acontecendo, principalmente entre a Honda e a Kawasaki, inclusive a Triumph. Sim, a Triumph. Ela lá na Índia, ela vai lançar. Tem aí um rumor, mas eu acho que vai rolar sim uma moto 300 cilindradas. Uma Tiger 300. Tem esse boato, esse rumor, mas onde tem fumaça, tem fogo. Então parece que a Triumph vai sim lançar uma moto de 300 cilindradas lá na Índia. E nada impede que essa moto seja uma moto global, principalmente para a economia emergente, né? Economias emergentes. Brasil, Rússia, Índia, China, né? Então, e principalmente lá na Índia, que tem muito a ver com o nosso mercado. Tem muita moto lá da Índia que vem para cá. A TVS, né? Com a Apache, que em breve eu vou fazer a matéria. Então, se a Triumph também se atentou que essa linha de motores de 300 cilindradas, né? De média, baixa cilindrada e as motos Trail dessa categoria crossover tem mercado para os mercados emergentes. Então, por que o picolé de chuchu não abre o olho? Aí eles continuam o nosso 250, continuam investindo. E aí fazem a nova Landa, que eu gosto. Mas é uma moto que dá para perceber claramente que é uma moto de passagem. É uma moto de ato. Até eles lançarem a tal Teneré 320. Que, como eu disse, vai demorar um pouco. Talvez eles surpreendam a todos e lancem agora no Salão Duas Rodas 2019. Mas, não sei, né? Eu acho que eles vão lançar junto com a Teneré 700. A nova que vem com o motor da MT-07. Como eles fizeram lá atrás, que eles lançaram de vez a linha Teneré. A Teneré 250, a Teneré 660. Então, acho que eles vão fazer a mesma estratégia. Só que o problema, galera, é que o picolé de chuchu, como sempre, fazendo chuchuzice, perdeu o timing. Perdeu a janela de lançamento. Era para os caras terem feito isso antes de lançar a Landa. Era para ter descontinuado a Teneré 250 e lançado a Teneré 320. Esse era o momento. Esse era o momento certo. Acho que até, mesmo que lançasse uma Landa, manter o nome Landa, que a marca é muito forte, que lançasse até essa Landa mesmo, com motor 250, uma moto mais barata. E aí você lançaria uma Teneré 320 com motor mais premium, um acabamento mais premium. Aí você poderia competir com a Versys X300, com a CB500. Então, ficaria na faixa aí dos 23, 26 mil reais. Aí, dependendo aí dos acessórios que viessem. Se você botasse top case, baús laterais, algumas coisas. Mas o problema é que a Yamaha, como sempre, ela nos decepciona. Claro que ela tem grandes lançamentos. Ela faz motos incríveis. Eu sou um chuchu lover. Tanto que eu estou no consórcio aí de uma Tracer, do MT-09 Tracer. Eu amo a MT-07. Eu sou um chuchu lover. E é por isso que eu reclamo tanto da Yamaha, porque eu gosto da marca. Eu gosto das motos da Yamaha. Mas nem por isso que eu vou ficar só elogiando. A gente tem que bater para ver se os caras acordam. O problema é que eles sempre perdem o timing. Coisa que a Honda não faz. A Honda nunca perde esse tempo. A Honda está sempre à frente. Por isso que quando há aquele debate, ah, mas a Honda ficou 25 anos na frente aí, tomou o mercado. É, se aproveitou de algumas leis, inclusive a lei Ferrari, que a gente, eu quero que vocês assistam a esse vídeo aqui. É uma bandeira que eu levantei e não largo. Eu não vou largar essa bandeira. Vou até o fim. Eu quero que essa lei acabe. Vamos batalhar. Eu estou estudando, estou pegando as informações necessárias para criar uma petição e a gente mandar para tentar acabar e revogar com essa lei. Então, essa moto eu acho que não vai sair por agora. Deve sair entre 2020 e 2021. E aí, a Versys X400 vai chegar provavelmente agora no final do ano, no início do ano que vem. A nova CB500X vai chegar arrasando tudo, porque a moto está um desbunde. A moto está maravilhosa. E aí você tem a Tiger, que pode vir aí, quem sabe 2020, 2021, quem sabe ou 2022. A Tiger 300. E aí você tem a BMW também, com essa moto legalzinha. É uma moto legal, né? É uma moto ok. Mas você tem aí um mercado das Trail de 300 cilindradas muito forte. É um mercado efervescente. É um mercado que está aí oscilando bastante. Vocês estão percebendo aí, muito na discussão aqui no canal, a Lander ABS, passando aí a XRE 300 nas vendas, nos emplacamentos. A XRE 300 também, muito boa essa versão nova. Mas eu acho que, aí já vem uma opinião minha, tá? Não tenho nenhuma informação. Eu acho que essa Teneré, essa XRE 300, desculpa, ela vai aguentar no máximo até 2022. Não tem mais espaço para uma XRE 300. Essa moto já deu. Eu acho que até 2022 essa moto vai ficar aí. O problema é que ela vende pra caramba. Eles vão continuar vendendo, vendendo, vendendo. Eu não quero mais falar de trinca-cabeçote. Isso aí já deu, galera. A moto não trinca mais, tá? O que a gente quer é novidade. O que a gente quer da Honda é que... Vamos mudar a Honda. Já deu, esse motor já deu. Vamos pensar num motor novo. Vamos pensar num motor aí 350. 350, quem sabe aí, voltando aí nos tempos da NX 350 Saara, reviver uma Saara, reviver uma Tornado, né? Uma Tornado, um misto aí de XRE com a Saara. Não sei, tá? Mas eu acho que a XRE até 2022 não passa disso. Já deu, a moto já deu. Eles vão ficar fazendo facelift. Agora que já fizeram facelift bem legal, eu acho que agora só vai mudar a cor, grafismo e vai ficar empurrando com a barriga até 2022. Com a chegada da Ninja, desculpa, da Versys X400 no mercado a partir do ano que vem, as coisas vão mudar bastante. Porque essa moto, ela vai chegar, vai balançar muito o mercado, ela vai competir com a CB500X. E aí eu vou fazer um outro vídeo que muita gente não entende. Ah, quando a gente compara uma moto de 400 com a de 500, é porque uma não presta. Ou eu tô ficando maluco, porque essa comparação é esdrúxula. Então, eu vou fazer um outro vídeo falando de cavalaria, de cilindrada, e aí eu vou mostrar pra vocês como é que faz a leitura de uma ficha técnica. Será que vale mais a pena você olhar pra uma cilindrada somente na hora de comprar a moto, de comparar? Ou é legal a gente olhar uma ficha técnica? Então é isso que eu quero mostrar pra vocês. Às vezes dá pra comparar, assim, uma moto 600 com uma moto 400, uma moto 500 com uma 300. 300 vai depender do propósito e da ficha técnica, tá? Não vamos olhar só a cavalaria, mas isso é um outro vídeo. Então, essa VSX 400, ela vai chegar no mercado, ela vai abalar bastante o mercado, vai chegar num preço salgadíssimo, não vai chegar barato. Porque eu acredito que a Kawasaki vai manter ainda as 300. Então, eu tô apostando aí que a VSX 400 vai chegar quase aos 28 mil reais. E vai estar batendo aí de frente com a CB500X. E aí, muitas pessoas... Ah, você vai comparar uma 500 com a 400, galera? É só olhar a ficha técnica. Vai ser a mesma coisa, praticamente, tá? Mas esse é outro vídeo também que eu vou fazer. Que é esse vídeo aí de cavalaria, de cilindrada e ficha técnica. A CB500X vai chegar realmente muito repaginada, muito boa. E cadê o picolé de chuchu? Pra eles chegarem no mercado com uma Tenera E320, essa moto tem que ser matadora. Essa moto tem que ter um motor realmente equilibrado, um motor econômico, um motor que seja bom em praticamente todas as rotações e que tenha torque. Pra poder, pelo menos aí, passar uma VSX 400. Que, no caso, a gente também tá na expectativa que venha um motor que entregue mais torque. Pelo menos aí nas médias e altas rotações. E alguma coisa na baixa rotação. Porque esse motor é girador, mesmo da 400, tá? Ele vai seguir a mesma linha do motor 300 da Kawasaki, da Ninja, da Z300 e da VSX 300. Esse motor 400, ele também é girador. Mas melhorou bastante na Z400 e na Ninja 400. Na Z400 que vai chegar e na Ninja 400 que já saiu. Só que eu acho que na VSX 400 eles vão melhorar aí, principalmente nas baixas rotações, entregando mais torque. Só que o que acontece? A Yamaha, ela vai ter que trabalhar dobrado. Porque ela vai ter que bater a Honda. Ela vai ter que bater a Kawasaki. E ainda vai ter que botar a moto dele pra essa Tenera E320 pra ser mais barata. Ter uma boa faixa de torque. Tanto em baixa, média e alta. Ter cavalaria é boa. E ter preço bom, galera. Não adianta a gente gerar tanto buzz, tanta expectativa e os caras botarem uma moto num preço absurdo. E no final das contas, essa moto é inferior a uma VSX 400. É inferior a uma CB500X. Na minha opinião, se a Kawasaki lançar uma moto, a VSX 400 no valor muito alto, batendo aí no ACB500X, não vende. Tá? O pessoal vai pra CB500X. Se o picolé de chuchu lançar, e aí é um se mesmo, porque na minha opinião agora ferrou. Porque se a Tiger vem pra cá, o Brasil, com uma moto 300 cilindradas, lascou-se. Porque agora a BMW com a sua G310GS... Olha quantas opções. Isso é ótimo pra gente, tá, galera? Isso é ótimo. Mas eu acho que o picolé de chuchu vai ter que sambar aí no molhado pra poder mostrar serviço. Vai ter que lançar uma moto aí num valor bom, com manutenção boa, boa garantia. Uma moto que tenha... Aí, vamos falar desse motor 320. Eu não gosto desse motor. Beijo, Rafa. Da RL Motos. Que tem um R3. Toda vez que ele consegue bater os 28 km por litro, ele me manda um WhatsApp dizendo aqui. Eu bati 28 km por litro. Beijo, Rafa. Beijo, Dan. RL Motos, galera. Aqui, ó. Vou botar até no card aqui. RL Motos. A melhor oficina daqui da Bahia, tá? São os meus patrocinadores. Então, eles vão ter que trabalhar muito esse motor numa mototrail, tá? Numa crossover, no caso, dessa Tenerha 320. Vão ter que trabalhar na economia, porque a moto é beberrona. Vão ter que trabalhar na cavalaria. Vão ter que trabalhar em torque, em baixo, em média cilindrada. Então, é muito trabalho. Pra poder alcançar a qualidade e o nível das motos da Kawasaki e da Honda. Então, eu acho que o picolé de chuchu, como sempre, perde uma boa oportunidade. Perde a competitividade por incompetência, tá? Não é porque a moto é ruim, mas por incompetência dos gestores, do pessoal. Não sei, tá? Eu não tenho contato com eles. Aliás, eles não querem nem contato comigo. Não me convidam nem pra comer o canapézinho. Ô, por favor aí, convida o tio Chico pra comer os canapézinhos aí numa festinha. Só não me peçam pra parar de chamar vocês de picolé de chuchu, ok? Enfim, galera. Quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui a opinião de vocês. Será que realmente o picolé de chuchu deixou a desejar? Perdeu a janela de lançamento da Teneré 320? Será que ela vem no Salão das Rodas de surpresa? Assim como eles fizeram aí de surpresa o desligamento e a finalização da Teneré 250? Será? Eu acho, eu não sei, eu acho que eles vão ter que trabalhar muito dobrado pra poder compensar aí a Versys X400, a CB500X, uma provável Tiger 300, a própria BMW, que pra mim tá aí, é uma moto boa, excelente, boa qualidade, mas é uma moto de manutenção cara e não faz jus ao preço dela. Eu espero que sim, tá? Porque muitos, existem os órfãos da Teneré, os tenereiros, que merecem uma moto boa, tá? E que merecem esse respeito aí do picolé de chuchu. Eu gosto da marca, eu sou um chuchu lover, tenho picolé de chuchu aqui em casa, gosto, mas eu acho que falta a Yamaha coragem, peito e espírito de competitividade nesse mercado. No mercado nacional, eu acho que eles sentam muito no pudim e ficam lá, sentadinhos, lançando aquelas motinhas mesmo, tá bem, enquanto a Honda tá... Claro, a Honda também faz isso, só que a Honda, ela ousa, tá? E eu tenho que começar a bater em você, Honda, porque eu tô falando muito bem de você, mas também o picolé de chuchu não ajuda. Pessoal, vamos fazer aqui o debate, eu quero saber o que vocês pensam, vamos transformar isso aqui num fórum, coloca aqui nos comentários o que vocês pensam, será que vai rolar mesmo? Será que acabou essa janela? Será que... o que vai acontecer? Será que quando chegar essa Tiger, ela vai chegar nesse preço, vai competir? Será mesmo que vai sair essa Tiger? Se você tem alguma informação, coloca aqui, Tiger 300, tá? É isso, pessoal. Só pra finalizar, não esqueçam, até o dia 12, até o dia 12 de abril, as vendas da rifa, da MT-07 estarão no ar. Depois do dia 12, acabou, tá? 5 dias úteis depois, 5 ou 6 dias úteis depois, eu vou fazer o sorteio. Não tem prorrogação, a MT-07 aqui do canal vai sair um sorteio, a rifa vai sair, já bateu a meta, tá tudo beleza. Então acessem o meu site, chicoseculveda.com.br. Lá eu tô rifando uma Lindy 125 zero quilômetro por 20 reais. A CB400, que é minha e do Motoka, e a gente vai, com essa grana aí da rifa, da CB400, 1981, que tá por 40 reais, a gente vai comprar as duas motos do nosso projeto Cruzando Fronteiras. O projeto tá rolando ainda, galera. Não acabou. É simplesmente porque a gente precisa comprar essas motos, então a gente precisa terminar essa rifa da CB400. Então se você gosta tanto de mim quanto do Motoka 071, ajuda a gente, né, seja um colaborador. Todo mundo que tá lá, que comprou a rifa da CB400, vai fazer parte de um grupo de Telegram. Depois a gente vai fazer esse grupo e a gente vai migrar todo mundo que comprou essa rifa, vai ser apoiador do canal e vai fazer parte de alguns sorteios específicos, tá? Tem benefício sim. E se você quer ganhar uma moto excelente, que é a CB400 1981, com 37 mil quilômetros rodados, participa, 40 reais a rifa, tá? Tem também o kit Motovlog por 10 reais, com capacete, luva, jaqueta, tudo de primeira, tá? E uma câmera SJCAM S7 Star, que é a mesma câmera que eu uso aqui no canal, tá certo? Então tá por 10 reais esse kit. Então, por favor, não esquece de dar o joinha. Se você tiver esse sininho aí maldito, não tiver clicado, clica. Mas também se você não clicar, não tem problema, que tem vídeo aqui todos os dias a partir das 7 da manhã. Um beijo e até amanhã. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho